E aí, beleza? Sidney Santos aí mais uma vez fazendo vídeo pro canal do YouTube. Muito obrigado aí vocês que comentam, vocês que compartilham meus vídeos. Tamo junto? Bom, hoje eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus e depois as pessoas, todas as pessoas que fez parte de alguma maneira ou faz parte de alguma maneira dessa área de logística, dessa área de empilhadeira, uma área que eu amo muito, né? Agradecer meus colegas de trampos que eu já passei, as empresas que eu passei e a empresa que eu estou hoje. Agradecer meus colegas, né, que sempre um ajuda o outro, né, dando dicas, dando ideias. E também dar uma mensagem positiva pra você aí que, né, que tá procurando emprego nessa área, que tá procurando se envolver mais nessa área de empilhadeira, fazer o curso, sei lá. E por algum motivo, tá complicado, né, achar emprego, né? Tá complicado a gente se inserir nesse mercado de trabalho. Mas eu quero dizer pra você, tenha paciência, tenha fé, acredite em você, acredite em Deus, né, primeiramente, que as coisas vão dar certo. Uma história rápida aqui, no ano de 2005, quando eu fui fazer meu curso de empilhadeira, um instrutor me reprovou, né, falou pra mim que eu não serviria pra fazer o curso, falou que eu não prestava, né, praticamente, falou pra mim que eu não tinha o perfil, então ele não ia me passar no curso. Eu fiquei muito triste ali na hora, porque é uma coisa que eu queria muito, mas resolvi não acreditar nele. Eu resolvi acreditar em Deus, depois acreditar em mim, que eu poderia sim conseguir. Fiz o curso em outro lugar, graças a Deus, Deus me abençoou muito. Nunca faltou emprego pra mim nessa área. Então é o que eu desejo pra você, cara. Acredite em você, acredite em Deus, e seja surdo às pessoas negativas. No caminho, na nossa caminhada, vai aparecer muitas pessoas nos avaliando negativamente. Mas não ligue, às vezes as pessoas, elas não conseguem e falam que você não vai conseguir. Tenha fé em Deus, que vai dar tudo certo. Recentemente eu fui escolhido como operador do mês na minha empresa. Fiquei muito feliz com isso. Então uma hora as coisas vão dar certo, né. No meu caso aí, que demorou, de 2005 a 2023, demorou 18 anos. Mas Deus nunca falha na sua promessa. Então tenha fé em Deus, acredite em você. Se você tem esse sonho ou outros sonhos, não importa, corre atrás que vai dar tudo certo. Então, lógico, a minha mãe, a vontade da minha mãe era ver eu ser um engenheiro ou outra coisa. Mas foi onde eu me encontrei, onde a felicidade me alcança, onde eu gosto de trabalhar e realizo todos os meus sonhos nessa área. Então, estou muito feliz, mais uma vez. E esse vídeo é mais para isso mesmo, para motivar você. Não desista dos seus sonhos. E tamo junto, né. Curte, comenta, compartilha aí. E se precisar de mim, estou sempre aqui. Falou rapaziada, tamo junto. Uhul! Falou rapaziada, tamo junto. Falou rapaziada, tamo junto. Falou rapaziada, tamo junto. Falou rapaziada, tamo junto.